A história do Oktoberfest se confronta com um episódio triste de Blumenau. Sonho dos moradores era ter uma festa como a que ocorre em Munique, na Alemanha. A intenção era realizar a primeira edição em 1983, só que uma inundação de mais de um mês de duração obrigou o cancelamento. Programada para o ano seguinte, a cidade foi novamente castigada pela natureza e uma cheia quase colocou em risco a festa. Mas, dessa vez, o então prefeito Dauto dos Reis decidiu manter. Apesar dos contrários, ele foi firme na decisão e a Oktoberfest foi um sucesso. Em meio a tanta desgraça, de tantas dificuldades, de tanta destruição, nós anunciávamos uma festa para 42 dias, não a cancelando. E eu acho que estava mais certo, porque se a cancelássemos em 1984, provavelmente ela jamais teria acontecimento, porque talvez houvesse até um desânimo. Hoje, 37 anos depois da primeira edição, a festa não vai acontecer de novo. Os canecos de chope brindando e o povo dançando está na memória de quem gosta da festa e que deixou de ser de Blumenau. A Oktoberfest se tornou uma festa do mundo inteiro. O motivo do cancelamento deste ano é a pandemia. Não tem problema. 2022 está quase aí. E o prefeito atual já garantiu que, ano que vem, o I-Prosing vai ecoar nos pavilhões da Vila Germânica. Tenho certeza que, no ano que vem, ela vai ser novamente esse marco de superação, uma festa pós-pandemia, com toda a condição, a qualidade, tudo aquilo que você conhece, com tudo aquilo que você já viu e outras coisas que você vai ver na Oktoberfest do ano que vem. A importância da maior festa alemã das Américas para Santa Catarina e para a economia local foi lembrada pelo deputado Ivan Nats. Ele propôs uma sessão solene na Assembleia Legislativa. A intenção? Homenagear a festa e aos que possibilitaram ela nascer e ser a potência que propaga a cultura germânica às centenas de milhares de pessoas que visitam Blumenau no mês de outubro. E a Assembleia Legislativa está aqui para comemorar, junto com a cidade, essa data importante. Nós tivemos dois anos sem Oktoberfest, a cidade depende muito economicamente da festa, muitas pessoas vivem da festa como um todo, esses dois anos fazem muita falta para muita gente e nós vamos marcar hoje a retomada desse grande evento que é a maior festa da cerveja da América Latina e a nossa Oktoberfest. Na sessão, pelo menos 25 pessoas foram homenageadas. lideranças locais, como o ex-prefeito Dalto. Grupos tradicionais que tornaram a Oktober ainda mais divertida. São pessoas que acreditaram no projeto de uma festa que tiraria toda a tristeza das perdas com as vingentes de 83 e 84 para um recomeço cheio de alegria e diversão. Obrigado.